Aí o Washington está jogando bem na recuperação o Igor, toca com o Denis, recebe o Sérgio na frente, ele gira, marcado, toca no meio com o Igor, tem a marcação do Laércio, pedalou, fez uma graça, tirou para a direita, e aí foi para o chão e pinta o cartão amarelo para o Laércio, autor do gol, na bonita jogada do Igor Rodrigo. Bonita jogada, pedalou para cima dele no melhor estilo Rogério e Robinho em 2002, e na regra do seu site o jogador quando toma amarelo fica dois minutos fora, então entrou o Leandro no lugar do Laércio. É isso aí, a operação está na compradoria. Leandro com a camisa 9 em campo. E o próprio Igor quem vai para a bola. Igor que tem seu estilo de futebol comparado ao estilo do Zidane, por alguns. Que isso, hein? Todo mundo orientado, o Igor vem para a batida. O Washington. A bola ainda volta. É Leandro com ela, toca de lado, o Igor na recuperação, tirando a bola do Michael. Olha o Igor passando pelos dois. Pelo meio o Igor. Tem o Carlos de lado, ele prende. Abra do outro lado com o Willian. A bola explodiu a outra versão. O Igor voltou, hein? Vem com ele. Igor, ganhando à frente. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Apita o árbitro, começa o segundo tempo de jogo. O Igor já tentava a jogada, o Fernando tomou, voltou com o Igor. Igor. Toca com o Ailton, o Igor. Espanou, voltou para o Londres. Nogueira ponta para cima. Toca, toca, Igor. Tem espaço agora. Pode até bater para o gol. Igor cortou o Laércio. Boa jogada, bateu. O Washington. No lugar do Ferreira, número 4. Olha a bola. O perigo. Gol. Do Valente. Do Valente. Igor, de cabeça. Cala lá, Aércio. Igor. Gira para cima do Idemar. De novo o Igor. Passou. Vamos ver se esse passou da barreira. Três homens na barreira. O goleiro não está tão preocupado. Igor partiu. Bateu. Gol. O Igor. Do Valente. O Ailton joga para frente. Igor é quem corta. Serjão. Igor de novo. Tem uma chance agora no Igor. Ixa, é um apertado. Mas ganhou o Igor. E o Serjão bateu. O Serjão fez o oitavo gol dele. Acabou. O Valente é campeão da Copa Renascente. Numa virada espetacular. A controladoria saiu ganhando com a zero. E o Valente foi buscar. Dois de Igor. Dois de Serjão. O Valente é campeão da Copa Renascente.